E aí galerinha, beleza? Então, dando continuidade a série Brasil Nerd, onde a gente tá trazendo vários artistas, várias pessoas que fazem o cenário da cultura nerd nacional, eu hoje tô com o Diogo Molento, que vai falar um pouco desse projeto que me deixou emocionado, porque na minha infância, na extinta manchete, eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, eu amo Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que o Ike de Fênix é o melhor, então o Diogo vai falar pra gente desse projeto que, galera, na minha opinião, é algo único, inusitado e maravilhoso. Diogo, cara, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceitado e fique à vontade pra se apresentar pra galerinha de casa. Cara, obrigado você de ter me convidado, a galera que tá assistindo aí, e emocionado fiquei eu de conseguir entrar pra gravar essa entrevista, que foi mais trabalhoso do que subir as duas em casa, né? Mas com as duas, a gente tá aqui pra acertar. Essa entrevista tem que valer muita audiência. Ah, vai valer, com certeza vai. Diogo, cara, primeiro de tudo eu vou lhe perguntar o seguinte, como surgiu essa ideia de criar a história oculta dos Cavaleiros, cara? Que ideia foi essa, mano? Quem deu essa ideia, naturalmente, foi o próprio Clumada, a própria Toei, porque há muita coisa não explorada na série. Eu sou o cara que captou, fez esse download de forma indireta, foram eles que deram, porque deixaram muitas brechas. E quando era criança, como você, como tanta gente, a gente ama Cavaleiros, né? Nós sempre assistimos, e sempre aquela expectativa de uma saga nova vai sair, e será que o meu personagem vai ser explorado? Será que os Cavaleiros de Ouro vão ser explorados? E nunca saiu. E eu, quando criança, rabiscava, assim, sem nenhum preparo técnico, coisas que eu gostaria de ver, ideias, de repente, ver as redes sociais. Começou no Orkut isso, como uma brincadeira. Era uma comunidade, chamava CDZ, a Saga dos Fãs. A gente fazia fanfics, escrevia histórias, etc., mas era só texto. E eu tentei fazer com alguns desenhistas, mas era outra época, não deu nada certo, mas a vontade sempre ficou muito viva. E aí eu passei a escrever, passei a ter aprovação de quem lia, e falei, pô, mano, os sonhos nascem de uma dor, né? Grandes ideias nascem de uma dor. Se ninguém faz, eu vou fazer. Mesmo que eu não seja uma pessoa que está lá, eu seja um fã, pelo conhecimento que eu tenho da série, como um fã sido, eu posso fazer uma coisa de qualidade. Então, por faltar tantos preenchimentos, por ter tanta lacuna em CDZ, é que essa ideia nasceu. Depois as redes sociais vieram, Facebook, Instagram, etc., e tal. E eu consegui reunir pessoas que tenham mesmo ousado o sonho do que o meu, que é a nossa equipe que está comigo hoje. Claro que alguns são novos, outros já estão desde o começo. E aí a gente começou, né? Tem uma frase que diz, muita gente fala, mas como você vai fazer isso? E desenhista, e não vai dar... Comece onde está, use o que tem, faça o que pode. Essa é uma frase para você começar qualquer sonho. E eu comecei aonde eu estava, que era comigo mesmo, usando o que eu tinha, que era um caderno para escrever, depois um computador, e fazendo o que eu podia, que era escrever e me comunicar com outras pessoas. Então, eu quero deixar aqui um agradecimento à Gisela Pisato, que foi quem me apresentou o seu trabalho incrível. Então, Gisela, muito obrigado, porque quando ela falou de você e do projeto, dos Cavaleiros Jodíacos, na hora desse cara, eu tenho que entrevistar esse cara. Eu tenho que entrevistar esse doido para a minha série. E, bicho, como você disse, é uma lacuna que tem, pouco explorada, e que, bicho, acho que quase todo mundo que assistiu imaginou, porque todo mundo viu, acompanhou os Cavaleiros de Bronze na manchete, que a gente, quem acompanhou na manchete, quem era pobre como eu, não tinha HQ. Pronto, eu moro numa cidade que até hoje não tem banca de revista, até hoje. É porque não tem notícia, né? Então, ou seja, a gente não tinha isso, eu tinha que acompanhar na manchete. E eu sempre imaginei, porra, e eu ficava no Chaka, porque eu sempre fui apaixonado pelo Chaka. Dizia, como um porra esse cara fez para merecer estar ali? O que ele passou até chegar ali? Porque eu vi o que o Iki passou, o que o Shun, o Seiya, mas ele eu não acompanhei. E você desbravar isso para mim, cara, você está de parabéns, que é uma coisa genial. Mas aí eu queria falar sobre algumas imagens do projeto que o Diogo passou para a gente. Diogo, eu estou com uma imagem aqui, eu vou começar por essa, que ela é uma imagem do Miro de Escorpião. Eu acho que é o Miro, que ele está na capa. É isso, ele está na capa. Eu acho que é o Miro, essa imagem. Parece muito ele. Se ele tiver um ferrão vermelho no mercado, ele está na capa. É, não foi por isso que eu disse, eu acho que é o Miro. Vai que alguém te pintou a unha. E aqui a galera que está vendo essa capa está vendo que tem ali a história original do Curumada, roteiro do Diogo e arte do Osmar de Carvalho. Como você falou, antes de falar da arte, eu queria que você falasse o seguinte. Eu vi que hoje você tem uma equipe que, estranhamente, pela ordem que você me passou, são 11 colaboradores, mais você, dão 12 pessoas, são 12 casas. Diogo juntou os 12 cavaleiros para fazer esse projeto, Diogo? Cara, eu não sei se foi você que eu conversei esses dias, ou se foi a galera do Mangatube, que eu fui dar uma entrevista também, e falou a mesma coisa quando eu falei 12. Nem eu tinha me tocado. E aí eles mesmos falaram, pô, justamente em 12. Foi, exatamente. Começou com um, né, que era eu. Como todo sonho, ninguém... Eu estou sonhando aqui, alguém lá. As pessoas podem ter ideias para ir para o mesmo lugar, mas não exatamente a mesma coisa. Então, o que uma pessoa tem que fazer é encontrar essas outras pessoas. Eu sempre sonhei com isso, e fui recrutando pessoas. Agir, um beijo para ela, que é meu braço direito lá no projeto. Eu encontrei ela no Instagram e a convidei. E ela trouxe várias outras pessoas, incluindo o Eric Pedrucci, que é o mangaka do Gaiden do Máscara da Morte, a Gifas do Afrodite. Ela trouxe várias outras pessoas, dois ou três ex-alunos dela. O Bruno Junqueira, que também está com a gente, a gente vai mostrar as artes dele depois, ele veio por ela também. Então, assim, eu comecei sozinho, e respondendo a sua pergunta, foi isso que você perguntou, né, como é que a gente juntou a equipe. A princípio sofrendo, porque esse trabalho, quando você só tem a ideia, você não tem nada para mostrar. Então, você precisa encontrar outras pessoas que tenham ou o sonho ousado como o seu, ou que não são pessoas de ir fazer, mas sim de acompanhar quem faz. Então, nesse caso, é a equipe, entendeu? Eles acreditam no que eu faço e me acompanham. E no começo, eram quatro pessoas, a Gi, o Eric, uma aluna da Gi que se chama Laila, um beijo para ela, o Alisson, um cara que eu também conheci pela internet, e o Arthur. No meio do caminho, vai saindo muita gente, né, muita gente abandona, outros têm problemas pessoais, não conseguem medir o que você está fazendo e acabam deixando. Isso me irrita muito, mas eu não posso nem eu parar e nem parar de procurar outras pessoas que sonham igual a mim. Então, até chegar nesses 12, muitos outros 12 saíram, entendeu? Saiu muita gente do santuário, por falta até de habilidade de comunicação, pessoas que simplesmente não responderam. Então, essa galera que está comigo hoje, para encontrá-los, foi a busca de um tesouro mesmo, porque foi muito difícil. Ou seja, cada um teve que merecer a sua armadura. É, bem dedicado. Estão trabalhando ainda, todo mundo junto, mas o pessoal está dedicado, a equipe de agora é bem dedicada. Então, me fala sobre essa imagem do Miro. Essa imagem, a primeira, acho que tem dois personagens, tem dois, vamos chamar de heróis, que eu sou fã. Um é o Chapolin e o outro é o Miro, porque o personagem que eu gosto de animes é ele. Gosto de outros, assisto outros, mas tenho um carinho grande, porque foi o primeiro anime que eu assisti, Cavaleiros, e foi o primeiro que eu me identifiquei, porque eu sou do escorpião, etc. Não ligado a uma questão de astrologia, nada disso, mas por aquela identificação do seu personagem. E quando mostrou o flashback do Miro destruindo a ilha de Andrômeda, eu sempre esperei para ver o que era aquilo, como teria acontecido, o que a Floride foi fazer lá. Falei, bom, já que o Kurumada não vai contar, a Toei não vai contar, eu vou contar do meu jeito. Então, essa capa foi feita pelo Osmar Shotgun, Osmar de Carvalho, o nome dele aí. Um talento que é impossível medir, surpreende sempre. Ele topou fazer esse Gaiden, eu estava hospitalizado, tomando soro, e eu vi a arte dele, telefonei para ele, ele me atendeu, um cara que desenha super rápido, muito dedicado, os Osmar precisam corrigir isso, precisam corrigir aquilo, ele faz tranquilamente, sempre acerta. E essa história é baseada no anime, ela conta a invasão, a destruição da ilha de Andrômeda pelo Miro, e também mostra o que a Floride foi fazer lá. Mas essas histórias, seja qual for, essa ou qualquer uma das outras, tudo que é feito lá, não é assim, vamos falar palavrinha da moda, é achismo, é tudo baseado nas informações da série. Então, por exemplo, o Elbion é tão forte quanto um cavaleiro de ouro, a luta dele com o Miro, então, foi muito digna. Ao mesmo tempo, o Miro é baseado no anime, né? Ao mesmo tempo, ele fala para o Yoga que nunca existiu alguém, esse alguém significa um homem, né? Não criaturas, ou deuses, ou fantasma, seja o que for. Nunca existiu alguém que tenha recebido as 15 agulhas. Agora, se põe no meu lugar de roteirista, como é que eu vou fazer uma luta entre o Elbion, que é tão forte quanto um cavaleiro de ouro, e o Miro, que é um cavaleiro de ouro, e ele nunca deu o seu golpe máximo entre os dois? Então, essa informação não é desprezada por mim. Eu respeito muito isso em todos os roteiros, para construir histórias, para que elas se encaixem na série. Essa história tinha tido há muito tempo, mas é o que está acontecendo hoje, né? Sofgold se encaixa no Muro das Lamentações, e também se encaixa com a Saga de Asgard. Sente e a Shou, respeita a série clássica, partindo do... Paralelo à série clássica, depois continua após as 12 casas. Eu trabalho... Agora, digo eu, porque eu estou falando do roteiro. Como se eu fosse um funcionário da Shoei, ou da Torreira, como se eu trabalhasse ao lado do Curumada. O trabalho é feito para que chegue às mãos deles, e eles olhem e digam, não, isso aqui realmente se encaixa. Não é cheio de contradições. Não é um fã que quis dar ênfase ao seu personagem por gostar, e criou... Ou seja, criou um personagem... É overpower. Você pegou o que tinha de informação real... E aí eu fiz a história. Entendi. Ficou muito bom, cara. Isso com todos. Mas a luta dele com a Saga foi bem acirrada mesmo, mas eu tive que respeitar as informações que foram dadas. Com todas as histórias são assim, entendeu? Então, Diogo, vamos lá. Tem várias imagens, galera, que o Diogo me passou. Eu vou... O Diogo, infelizmente, por conta do tempo, eu quero que você fale muita coisa. E hoje em dia o Instagram nos limita a uma hora de live, de informação. Eu vou pular algumas imagens, mas eu vou passar todas na tela, mas não vou comentar sobre todas. Está certo? Está bom. Tudo bem. Tem uma imagem para mim que foi da Ilha de Andrômeda que você falou, que eu estou mostrando aqui o pessoal na tela, que eu achei muito bacana. E tem a imagem do Afrodite de capa também, que é a arte da Gisela. Isso. O pessoal gosta muito da Gip, porque identifica ela com a Chiore. A arte da Gip é muito parecida com a arte de The Lost Canvas. E muito bonita essa arte também. Então, cara, eu vou lhe dizer toda a seriedade. Eu vi todas as artes e a equipe que você juntou é uma equipe incrível, porque são trabalhos muito lindos. E eu morro de inveja porque eu não sei fazer esses desenhos. Nós somos dois. Mas me diz uma coisa. Você tem um planejamento, provavelmente. Você vai fazer um HQ para cada Cavaleiro de Ouro? Você pretende fazer uma série? Qual a pretensão de lançamento? Qual a ordem? Você já bolou alguma coisa assim? Já. Os Guidens são histórias solo de cada personagem, cada Cavaleiro de Ouro, seja baseado no mangá ou no anime. Eu aproveito o gancho narrativo. Certo? E as histórias laterais são a visão dos Cavaleiros de Ouro durante a Guerra das Doze Casas. O que eles pensavam do Saga, do Grande Mestre, da tal Saori? Essas historinhas têm oito a dez páginas e têm três em construção, que é a história lateral do Chaca, feita pelo Gabriel Boto, a história lateral do Camus, feita pela Joyce e pelo Sandro, e a história lateral do Afrodite, que vai sair daqui a alguns dias, só falta a capa, que é o Bruno Junqueira, também ex-aluno da G. O Felipe do Rio de Janeiro também tem uma história lateral que mostra o treme de Sagita, recebendo a ordem do Saga para atirar na tênue, o que aconteceu naquela trajetória. Então, assim, existe uma... Eu não vou dizer uma ordem certinha, porque também depende deles, eles têm tempo para fazer o projeto, mas o que é prioridade... Não, mas eu falo assim, ordem de lançamento, né? Porque também, se você lança, pode ser que, como você disse, tenha uma história amarrada, não dá para lançar uma coisa antes da outra, ou dá, já que é tudo... Depende. Mas mesmo estando amarrada, atrelada, melhor dizendo, ela não prejudica se uma sair antes ou depois. A do Mírio e do Afrodite, por exemplo, elas são duas histórias que estão juntas. Mas a do Mírio se passa nele, na ilha, combatendo Albion, e do Afrodite visitando a masmova da ilha de Andrômeda, que foi o que eu criei para dar desculpa dele estar lá. Entendi. Então, o importante é que as duas histórias eram ao mesmo tempo. Mas você não precisa ler uma para entender a outra. Ah, entendi, entendi. Ah, fica fácil desse jeito. Saiu o capítulo 1 do Afrodite, e quem lê entende algumas cenas lá do Mírio. Nesse caso, as histórias... É bom que saia juntas, mas as outras todas, eu também tenho esse cuidado de tentar. Essa aqui não pode sair antes daquela, mas não é uma regra que prejudica a leitura, não. Pronto. Eu vou mostrar, galera de casa, agora, a arte do Máscara da Morte, que foi feita pelo Eric P.A. Isso, temos aqui uma arte muito linda do Máscara da Morte, Máscara da Morte é o melhor cavaleiro de todos, meu signo, então tem que ser fodão, graças a Deus, amém. É, aqui é muito explorado. Essa que você está falando é aquela que ele está andando com o capacete na mão? Não, é a de capa. Acho que é de capa essa arte. De capa, legal. O Eric, no caso, ele também é um exaluno da Gi, também é um cara que vai se surpreendendo sempre. Essa capa, como o capítulo 1, ele refez todo, porque ele entendeu que podia ser melhor. Mas olha para a arte dele, lembra muito o traço da animação. Isso, pronto. Essa arte que você falou, eu estou mostrando agora, é da página 10, isso é muito linda. Porque ele está andando com o capacete na mão. Isso. Cara, eu vou mostrar aqui rapidinho, a galera, todas as artes. Olha, galera, são algumas páginas, não está na sequência, porque aí vocês vão ter que acompanhar, mas, olha, isso, essa arte que o Diogo falou, dele com o capacete na mão, da página 10, nós temos a arte da página 17, também muito bonita, que é, isso, eu não sei, isso é um tigre com o rosto de gente, com seios, eu não estou entendendo que figura é essa. É fixe, a esfinge mitológica. Ela tem o rosto de mulher, seios, asa de águia, e ela tem o santuário, muito bonita essa imagem, né? Nós temos aqui a página 22 também, que nós, cara, está ficando muito incrível, velho. Olha, galera, a página 34, isso eu acho que ele chegando na sala do grande mestre do santuário, é isso, exatamente, ele está com o grande mestre. que já é o saga, porque essa história se passa um pouco antes da série clássica. Nós temos aqui a página 24 também, galera, e a 25, ó, como vocês estão vendo, e temos essa imagem número 1 de capa, que é a arte da Ali, que também deve ser imagem de capa, pelo formato, é imagem de capa. É, é o doco, né? É, é o doco de Libra, também. É o doco novinho. Caralho, o Gaiden dele também é um dos que eu adoro, porque conta a história dele com o doco 13º. Na época da manchete, você lembra? A gente só viu o doco sentado, ninguém sabia que ele ia ficar jovem, ninguém sabia que ele ia ficar jovem, ninguém sabia que ele ia ficar jovem. É, tem isso, cara, e tem essa outra imagem que é do cavaleiro, do doco, já adulto, com um cavaleiro de cabelo vermelho, que eu não sei quem é, que é a imagem... É o doco 13º. É, é o doco 13º. Caraca, ficou massa. Foi feita pelo Rafael Duarte como arte promocional do projeto. Como vocês podem ver, cara, tá ficando um projeto muito incrível, Diogo, muito, muito, muito incrível. Nós temos agora também uma arte que eu achei linda, que é do Bruno, do, é, Bruno, esse povo... João Queiro. Não, é o Bruno Temerô, Temero. Ah, sim, 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 sim. É, só espero que você falasse do certo. Do Afrodite e do Másco, e do Miro que se passa junto. Você pode ver que o Miro tá lá, enquanto o Bion, enquanto o Afrodite tá na frente de um personagem desconhecido, que é o que ele foi fazer, a missão secreta dele lá na ilha de Andrôme. Não, tu tá no vermelho. Esse artista é surdo, esse artista que você tá falando é surdo, ele, toda diretriz que eu passei pra ele, foi escrita pelo Facebook, ele fez esse trabalho. Caralho, velho, ele, bicho, eu fico imaginando o trabalho que não deu pra você tentar descrever toda a imagem, mas olha, é, é, uma coisa que eu acho, que eu acho foda de grandes artistas, né, não importa a, a dificuldade que ele tenha, o cara quando é talentoso, não, não, não tem, ah, ele é cego e desenha tão bem, cara, o talento, ele é independente da sua condição física. É. Entendeu? Então, a arte dele é incrível, cara. É verdade, não, esse cara é ótimo, essas rachuras que ele fez, ele é um grande artista mesmo. Não, ficou muito lindo. Até acho que ele devia se explorar mais, quadrinista, mas assim, cada um tem lá, suas prioridades, enfim. É, me diz uma coisa, pra, pra gente contextualizar, porque a gente falou que são 11 pessoas no projeto, eu gostaria que você, se puder, é claro, me falasse o nome dos 11, né, com você 12, pra, pra todo mundo, pra que todos eles sejam lembrados no vídeo, pra depois dizer, falou fulano, falou então, quem são os 11, os 11 cavaleiros que o Diogo reuniu no santuário? Tá, eu vou falar da galera que tá agora com a gente, não, dos que já saíram, tá, até porque saíram bovado já, e eu não vou conseguir lembrar de tudo, e aí, quando você for passando as imagens, o pessoal vai podendo ver que a arte são deles. E lá no Instagram, o pessoal pode acabar seguindo e vendo quem é quem, certinho, já que a gente tem essa limitação aqui. Hoje nós estamos com a Gisela Pisato, de Campinas, professora de arte, desenhista do Guilherme do Afrodite, o Eric Pedruzzi, de Olambra, ex-aluno da Gi, desenhista do Guilherme do Máscara da Morte, o Osmar de Carvalho, desenhista do Guilherme do Miro, o Fernando Menezes, que fez o logo do projeto, agora mora aqui perto de mim, mudou pro meu bairro, e também tá fazendo uma história, que é da saga de Tritão, uma história que conta um ano antes da série clássica, o Bruno Junqueira, que é também de Campinas e faz a história lateral do Afrodite, o Gabriel Boto, acho que em Belém, se não me engano, ele tava na Suíça, veio pra cá, ele faz a história lateral do Chaka, a Joyce e o Sandro, que trabalham juntos fazendo a história lateral do Camos, quem mais falta? Deixa eu ver aqui, o Everton Leão, que tá se desafiando a fazer mangá e faz a história lateral do Orfeu, aonde a gente conta o romance do Orfeu com a Eurídice, e também como era ele na época do Santuário, como é que ele trabalhava com o Santuário, e o Tito, que é esse cara que eu mandei pra você aí, as imagens do episódio G, o Tito é do México e mora em um rio, nos Estados Unidos, ele aceitou fazer esse trabalho com a gente, quando eu vi o traço dele nos 90, eu falei, pô, ele precisa pegar essa história aqui, tem uma história de trabalho oficial, mas não virou nem animação, nem mangá, que é o grande amor de Atena, uma historinha que se passa depois das Doze Casas, e um pouco antes da Saga de Asgard, ou seja, baseada no anime, que eles fizeram pra amarrar algumas pontas soltas que ficou, então eu peguei essa história, que é a original deles, e adaptei pra mangá, então ele já tá fazendo o primeiro capítulo com o quadrinho, e é só texto nessa história, a gente faz quadrinhos, coloquei algumas coisas extras, e, cara, eu adorei essa possibilidade, são três capítulos, ele tá fazendo o primeiro, deixa eu pedir a emissão, não esqueci de ninguém aqui no grupo, tranquilo, se você quiser ir falando, eu tô te ouvindo, tranquilo, eu tô mostrando a galera mais algumas imagens aqui, galera, isso é uma imagem que veio do Orfeu, que é a imagem do, acho que essa primeira é a do Murilo, Everton Leandro, não, Maurílio, 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 desculpa, Maurílio, ele fez uma imagem promocional pra nós, isso, uma imagem muito bonita, cara, rapaz, eu vou dizer, você conseguiu juntar uma equipe, que fez imagens muito lindas, um trabalho, um trabalho incrível, cara, fantástico, tá, velho, faltou o Felipe Barros, que é do Rio de Janeiro, já conhecido há bastante tempo, e, ele, ele tá desejando fazer alguma coisa, de quadrinhos e me procurou, falou, Diogo, eu acho que agora é a hora, falei, então vamos, vamos embora, eu só não tenho arte dele aí, porque ele não começou ainda a fazer, ele pediu um prazo melhor, mas essa é a equipe de hoje, né, que colabora com a gente, como desenhistas, então eu tô no roteiro, eles estão no desenho, eu passo a direção das páginas, as expressões, as emoções, e eles constroem, então o nosso estilo, embora seja mangá, mangá que a gente faz, é o estilo americano, que o cara escreve, mas quem desenha é outro, ali eu escrevo, quem desenha é eles, mas quem junta as duas coisas, somos nós dois, porque, olha, vou dirigir no tal oceano, isso não pode acontecer aqui, não, não é assim que eles se expressam, e eles vão costurando e acertando. Eu tô com a imagem aqui, da pasta Aldebaran, que são três imagens muito lindas, que veio, a primeira é a arte de capa, que tem a logo, tudo, que é a pasta, o e-mail Aldebaran, cara. Essa capa, essa imagem, ela não é capa, ela foi uma imagem promocional, você tá falando daquela que tem Aldebaran, que colorida é isso, é, ela foi feita pelo Ricardo de Sá, Ricardo Mango, um beijão pra ele, que ele fez essa arte linda, e ali os três personagens do lado esquerdo, são Cuca, Pisadeira e Mula Sem Cabeça, é um, o Aldebaran, ele é brasileiro, e o único gancho que a gente tem dele é esse, porque não tem, o Aldebaran não tem muito passado, não tem onde encaixar, então a história que eu criei dele, é um ano antes da série clássica, onde o Saga já é grande mestre, e envia o Aldebaran pro Brasil, pra uma missão, e aí os inimigos são os personagens do nosso folclore, com armaduras, com poderes, é a mesma coisa, é como a Saga de Asgard, tem aqui a Saga da Amazônia, Ô Diogo, agora eu tenho que fazer essa pergunta, que eu acho que muita gente em casa, tá se perguntando o seguinte, o lançamento vai ser físico, vai ser só digital, qual a pretensão de lançamento, porque se for lançar físico, filho, eu tô fodido pra comprar, pra montar minha coleção, porque eu quero todas, e eu quero autografado, pelos onze, ou melhor, pelos doze, não, nem que eu gaste de quinhentos reais de Fred, pra mandar pra todo mundo autografar todas, Bom, eu vou gravar isso que você falou primeiro, você vai gastar quinhentos reais de Fred. Tá gravado, pior que tá gravado no nosso bate-papo. Não, a pretensão, ela não é fazer volume físico, por dois motivos, primeiro, porque a gente não quer ganhar dinheiro com isso, né, segundo, que existe um tempo, até as histórias laterais vieram pra preencher, mas um tempo meio, um pouco demorado, pra sair, cada capítulo, porque os desenhistas têm lá as suas atividades e tudo mais, e o intuito do projeto, a causa maior, isso aqui não é pra fazer durante um, dois, três anos, e quando acontecer alguma coisa comigo, porque os outros podem acabar saindo como já saiu, alguns entraram hoje, mas se eu sair do projeto, então isso é uma coisa, projeto de vida, isso aqui é para o Kurumada, então eu não vou fazer pra imprimir, pras pessoas comprarem, eu pus na internet, né, é pra mostrar volume, pra que as pessoas apoiem, cada um ofereça aquilo que pode, editando, colaborando, fazendo produtinhos, a gente tem aqui as nossas máscaras, né, só te mostrando, se terminar de responder a sua pergunta, parte é do Osmar, é aquela que você tinha mostrado, sim, colabora de um jeito, mas o intuito é chegar na mão do Kurumada e dizer, olha, mestre, a gente fez, nós amamos os cavaleiros, o projeto já é nós, a ideia é minha, mas o projeto é nosso, porque tem você que está dando entrevista, os outros que participam, então todo mundo tem parte nele, temos nossos padrinhos, então a ideia é deixar viso disponível online, para que as pessoas leiam e venham para o projeto, até que a gente tenha um número, um material que seja considerável para levar para ele, bom, você me pergunta, você me pergunta agora, mas como é que a gente vai fazer isso, né, levar para lá, eu entrei em contato com o Sérgio Peixoto, o antigo dono da Animax, ele foi super receptivo, gostou do nosso trabalho, disse que poderia fazer um intermédio com o Luiz Angelotti, que é o dono dos direitos autorais de CDZ no Brasil, para que ele veja e entenda, se ele pode fazer alguma coisa, que ele é dono dos direitos da marca, mas essa questão de patrimônio, a gente não sabe, então nós estamos reunindo um material, a pandemia de certa forma ajudou para reunir mais material, para levar para ele, para ver de que maneira ele enxerga isso, quer dizer, dá para mandar para lá, dá para fazer aqui, dá para conseguir alguma verba, o que a gente pode fazer, porque no Japão existem as feiras do Onshinji, que o pessoal se reúne, os fãs se reúnem para fazer a história do Kurama, do Yu Hakusho, que se passe no Brasil, essas coisas todas, e lá é cultural, a paixão nacional é mangá, então as editoras ficam de olho, porque muitos mangakás, inclusive famosos, saíram de lá, e nós temos uma abertura muito grande, com esse mercado, que a gente ama, anime, mangás e tudo mais, então eu não vejo isso como um trabalhinho de fã, porque não é isso que eu faço, é algo, o intuito maior, então a gente está caminhando, tem outras coisas que rolam nos bastidores, que não é a hora de eu falar ainda, mas a gente está caminhando, agarrado nessa ideia, e as pessoas que podem ajudar estão vindo, entende, o que pode significar, para nós brasileiros, não estou falando só como fãs, mas um carimbo do Kurumada, de gostei, me mandem as ideias agora, e eu adapto, ou então, podem fazer vocês online, eu quero que ele veja, porque tem muita gente que acha que isso é inocência, que não vai dar certo, que é burocrático, mas James, não existe coisa mais difícil do que ir para a lua, chegar na mão do Kurumada, não pode ser mais difícil do que ir para a lua, não, com certeza, se o homem já foi para a lua, daqui a pouco está em Marte, se é que já não foi, eu não sei, eu consigo fazer isso, e é por isso que eu reúno pessoas, que estão em sintonia com esse cosmos, entendeu, quem acredita, alguns podem desenhar, outros podem fazer isso, fazer aquilo, então o intuito é chegar até ele, então a gente está trabalhando, eu pego no pé dos desenhistas, isso precisa refazer, isso não está assim, para que a gente possa chegar e dizer, a gente tem um material de qualidade, o que você pode fazer, se ele disser que pode alguma coisa, a gente vai ver o que ele vai fazer, se ele disser que não pode ou não quer, a gente não vai desistir, porque você não pode desistir de um sonho, porque alguém não te ajudou, você tem que continuar em pé. Isso eu concordo com você. Nós temos aqui a história que você falou recentemente, do Afrodite e o grande amor de Atena, que você comentou que tem esse episódio, e você mandou para mim. É, mas não é o Afrodite, ele não participa disso. é porque aqui no texto do e-mail, veio o Afrodite, pronto, mas o grande amor de Atena, eu vou mostrar algumas imagens para o pessoal de casa, dar uma olhada nesse material que está aqui, para eles verem como é exatamente isso. Vamos começar, é claro, pela página 1, que é o principal. Qual é a página que você está aí? Eu estou na página... Pronto, eu estou na página que... É, olha, é porque veio para mim uma parte do Afrodite nisso, tem aqui, capítulo 1, Afrodite dos pontos, acho que veio junto. Ah, é, não, o que está no e-mail aqui são dois e-mails, mas de histórias separadas. Ah, tá, entendo. Aí tem o do Afrodite, que tem até uma arte dele... É, dele com a flor na boca, acho que é na casa dele, na casa de Afrodite. Atrás tem rosas? Tem, tem várias rosas na escada, é isso. Essa história lateral que conta, só para o pessoal entender, Afrodite é um cara realista, né? E ele não acredita nessa coisa, ah, a saora e a teira, tudo bem, mas ela não dá conta. Então, eu sirvo o grande mestre, seja quem for, essa é a posição dele, que foi bem esclarecida em Santiago, e no episódio G, inclusive. Então, nessa história que você está vendo agora, os 11 cavaleiros, os cavaleiros de bronze, já passaram por 11 casas. O Camus acabou de morrer, ele está vendo o fogo de aquário se apagar, e questiona os próprios ideais. A história lateral é mais, não tem tanta luta, não tem luta, é mais para mostrar a personalidade dos cavaleiros de ouro, para os fãs, de forma mais aprofundada. Então, Afrodite acredita que a paz está com o santuário, porque o santuário é forte. De repente, ele vê 11 casas abaixo, e vê que os cavaleiros de bronze passaram, inclusive alguns foram até mortos. Então, ele se questiona, será que eu estou certo de fazer isso? Existe uma outra força que eu não conheço? E aí, esse finalzinho mostra ele forrando as escadas, para proteger lá o Sabe, e ele indo para a luta com o Shun. O que aconteceu antes do Shun chegar, entendeu? Pronto, eu vou ler para a galera de casa, porque, assim, como eles estão vendo a imagem, eles vão ler, então eu não estou dando nenhum spoiler. Que a imagem começa, Sou um cavaleiro de ouro, eu, Afrodite, de peixes, e não posso deixar a terra aos cuidados de uma menina frágil como Saori Kido. Cara, bicho, eu adorei essa frase, pô. Eu adorei, pô. Não exatamente assim, mas ele fala isso. Mas isso é. Ele viu, tudo bem, ele já entendeu o que é Atena, mas tudo bem, mas ele não viveu isso ainda. Ele viu a paz durante 13 anos no santuário, e ele vai defender isso até morrer. É bem o Afrodite mesmo. Eu gosto disso, de aprofundar a característica e a personalidade do personagem. Pronto, nós temos aqui mais uma imagem, que é uma imagem preto e branco, já que ainda não tem legenda. Nós temos o Aldebaran, já sem o chifre. Deixa eu ver se eu identifico aqui os cavaleiros que estão aqui. Tem o Seiya deitado no chão, o Saori ao lado dele. Aqui é o menino de unicórnio, que eu esqueço o nome desse cara de unicórnio. Acho que é o Jabu, tem o Kiki aqui do lado. Cara, não, você pode ver a qualidade dos desenhos, velho. Essa história é a que eu te falei, o grande amor de Atena. Começa justamente ali, quando o Saga morre. Aí a Saori está pensando, ela vai fazer, como é baseado no anime, ela não é Atena plena ainda. Então daqui a pouco, os guerreiros deuses vão para os santuários, tudo é oficial, e a gente está transformando em mangá. Eu gostei muito disso. Entendeu? Muito bem. Não, como eu disse a você, está sendo um conteúdo bem bacana. Eu lamento que não vai ter a versão física, porque eu iria adorar colecionar. Eu hoje, cara, eu sofro alguns ataques que eu acho interessante, me deixam feliz, que é quando alguns amigos dizem o seguinte, Bicho, fazer conteúdo nacional não vale nada. Você tem que falar da Marvel e da DC. Aí eu paro e analiso o seguinte, você só sabe que eu estou fazendo conteúdo nacional porque você está indo lá acompanhar, está indo me dar audiência, então é porque está valendo a pena. Não, James, é bom você ter falado disso, porque eu quero entrar um pouquinho no âmbito do sonho, o sonho e o desejo de realizar, e não de ficar sonhando. Isso aí tem que ser falado de Marvel e DC. Eles são americanos, mas quando eles começaram, eles começaram a fazer na história da Rússia ou da China, eles começaram na terra deles. Então o nosso pessoal não começa aqui, porque é difícil, porque não sei o que. Claro, mas qual é o grande feito, o grande sonho que não é difícil, que não é desafiante. Então, se eles olham para o mercado pronto e acham que aquilo lá veio para a terra no oitavo dia, depois que Deus criou o mundo com sete dias, ele colocou mais um e pôs esse talento lá. As pessoas começaram lá, tem que começar aqui também. Olha os nossos desenhos, olha a galera do nosso grupo, olha o nosso texto, ele não está assim impecável, como se tivesse passado um tente fino por uma editora, não, mas a ideia, o sonho, a causa, isso é impecável desde sempre. E é com ela que a gente foi construindo isso e melhorando. Entendeu? Mas, quem não passou pela dificuldade, olha, se você olhar, muita gente fala, porque o Stan Lee, o Stan Lee, você vai, porra, o que eu desafio a qualquer um desses é, leia a biografia do Stan Lee, que você vai ver que ele teve que vender vários personagens dele, porque estava falido, estava na dificuldade do caralho, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, que é o filho dele, está na Sony. Então, ou seja, é porque muita gente, olha, eu vejo muitos amigos que dizem assim, ah, eu vou fazer não sei o que, porque fulano está fazendo, cara, sempre vai existir alguém fora da curva. Claro. Nem todo o cara que trabalha com tecnologia se tornará um Steve Jobs. Exatamente. São pessoas fora da curva, isso sempre vai acontecer. E os demais mortais são pessoas batalhadoras que vão atrás e realizar o sonho, que é o que a gente faz. Agora, voltando aqui, eu tenho mais três artes que eu vou mostrar à galera. A primeira é o Aldebaran, tem aqui uma arte que está na pasta do História Lateral de Camus, tem uma arte do Aldebaran, é de rosto? É, de rosto, aquela de rosto dele. Essa é da Joyce. Tem isso, da Joyce Art, tem uma arte também do Afrodite, também que eu não estou conseguindo identificar de quem é, acho que alguma coisa, acho que é Ribeiro, não sei, é do Sandro, acho que é isso. Esse é o Sandro, essa arte, ela é do José Dias, não é do Sandro, mas ele me matou porque ele fez a... A qual era a arte? A arte final. Olha o trabalho dos dois que absurdo, né? Isso. E tem a última que é que eu não estou conseguindo ver, acho que é da Joyce, é da Joyce Novo, que eu não estou conseguindo identificar quem é, essa roupa preta com detalhes dourados ao lado, Então, ele está muito linda, cara. Eles são muito bons. Não, eu vou te dizer, meu irmão, fica difícil olhar e escolher qual deles é o melhor, cara, porque não tem como dizer fulano é melhor, ciclano é melhor, porque a arte está muito incrível. É verdade, é difícil escolher mesmo. E temos a pasta História Lateral, Chaka e Saga de Tritão, que é a primeira imagem que a gente tem, que é do Saga atrás e o Chaka na frente, essa é a imagem que eu conheço. O Ayoria. O Ayoria, é o Ayoria? É, está recebendo um raio. Isso, é o Ayoria, é. Essa aqui é da história do Chaka, o que o Chaka viu e sentiu e pensou quando ele viu o Saga falando aquelas palavras malignas para o Ayoria, que não são dignas de um grande mestre. É isso que a gente faz em História Lateral, preencher as lacunas. Muita gente fala por que o Chaka não foi ajudar o Iki depois que ele voltou, se ele já sabia que estava errado. Nessa história a gente conta, eu preenchi tudo, tudo que eu encontro. Caraca. Pronto, nós temos aqui outra imagem que é a imagem já do Chaka mesmo, que por trás tem... Acho que... Eu não estou conseguindo identificar o cavaleiro que está atrás. Tem o Chaka... Tem a Asa. É, o de Asa, mas eu estou dizendo que tem o Iki e mais dois que eu não estou conseguindo identificar. O Iki, a Atena e o grande mestre. Ah tá, a Atena está com a armadura. É porque o grande mestre está com a armadura. Eu estou tão acostumado com o grande mestre sem a armadura que quando ele bota a armadura fica empurrando esse filho da puta. Mas é que essa foi baseada no mangá, então o traje do Saga é diferente mesmo. É uma capacete dourada, não é vermelho, não tem máscara, não tem aquelas ombreiras. Essa aí foi uma sugestão de capa do Gabriel Goto para a história lateral do Chaka. A princípio eu não ia aceitar, mas eu olhando bem, tipo, está perfeito, entendeu? Não estou nem falando da arte, a arte linda, mas o que ele propôs ali, que as capas das histórias laterais têm tudo a ver com aquilo que a historinha propõe. Então nesse caso é o Chaka ajudando o Ipi, questionando sobre as ações do grande mestre, reconhecendo a Saori como a Atena e aquele Chaquinha que está na mão dele, que é ele próprio de criança, é a consciência dele conversando com ele sobre todos os eventos que aconteceram nas 12 casas. Pronto, nós temos aqui uma outra arte em preto e branco que não está assinada por ninguém, que é... Eu não estou conhecendo o personagem, cara, ele está com a capa, o símbolozinho, mas não está assinada por artista nenhum. É o que... Ele está com uma urna nas costas? É, ele está com a urna e a mão fechada e empurra. Esse é o Máscara da Morte, o seu personagem na versão misturada com HQ e mangá feita pelo Fernando Menezes, criador do Loco. Ficou muito legal. Ficou muito. Nós temos o... Eu acho que esse aqui é o Shiryu. Parece o Shiryu. É, um ano com 12 anos, 12, 13 anos. O Shiryu. E nós temos... É o Máscara da Morte de novo, com o cabelo já... Florito. Caraca, velho. Então, vocês podem ver, galera, é um material incrível que vocês conseguem acompanhar. Todos os links para você conhecer esse projeto incrível do Diogo está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão poder ler, acompanhar, ver tudo. Agora, o Diogo, a gente mostrou várias artes, mostrou tudo, comentou por alto, mais... Bicho, eu acho que deve ter dado um trabalho muito grande criar o roteiro de tudo isso, porque teve que ler bastante, procurar muita coisa. Como você disse, você não está criando uma história sem base no que já existe. Você não está inventando. Você está tentando preencher lacunas, mas conectadas à história que a gente tem real. Então, ou seja, bicho, eu acho que você tem problema de cabeça, cara. Que é... Meu irmão, isso deve ter dado um trabalho da porra, velho. Olha, falando assim, honestamente, escrever não dá trabalho porque eu tenho a ideia toda na cabeça. Eu não sei se acontece com todo mundo, com todo roteirista, mas é como se fosse só o fermento do bolo. Depois que vai para o forno, ela vai desenrolando. Eu já fiz essa análise comigo mesmo. Então, estou escrevendo uma história, eu já sei o que vai acontecer. Os cavaleiros tal vão lutar contra tal e a conclusão vai ser assim. Durante esse processo é que eu vou preenchendo com revelações, momentos épicos, personagens, coisas que vão surpreender inclusive eu, modéstia à parte. Depois que eu escrevo, poxa, cara, que ideia bacana, ficou legal mesmo. É isso que eu espero de mim como roteirista. Eu quero que o cara que lhe veja um tempo épico. É porque, vê, uma coisa é eu criar um roteiro aqui do zero. Eu posso fazer de qualquer jeito. Outra coisa é eu criar um roteiro que vai preencher uma lacuna, mas que não vai descontextualizar a história. É isso, por isso que dá mais trabalho. Porque você teve que correr atrás da informação do mangá, correr atrás de tudo para não descontextualizar dos fatos para que não ficasse uma história totalmente tosca. E por isso eu estou dizendo que dá mais trabalho. Porque uma coisa é eu pegar e criar uma história do zero aqui. A história do cavaleiro, ventro e noob. que eu crio da minha cabeça invento algo que não existe que a lacuna que vier foi o que eu deixei. Mas o trabalho é o que eu ia entrar nisso. O trabalho realmente é a pesquisa. Porque, por exemplo, para escrever não tem dificuldade nenhuma. Eu já escrevi texto até no metrô. Mas aí eu tenho que pesquisar para ver se aquilo que está acontecendo, datas em cavaleiros, é muito difícil porque não tem datas precisas. A série está cheia de contradição. Tem uma ou outra coisa que é impossível costurar e eu tenho que ignorar para poder continuar. Ou seja, é melhor ter 90% certo e 10% de buraco, porque eu não fui criado, que não tem uma história nenhuma, não há dúvida sobre isso. É porque é buraco em cavaleiros, a gente já está acostumado, embora não goste. Por isso que eu faço a história como faço. O que dá trabalho é a pesquisa. como é que é a ilha de Andrômeda, o que tem lá, o que não tem, quando foi essa data e isso dá trabalho, me incomoda um pouco porque me atrasa escrever e eu gosto de sentar e fazer, fazendo bastante coisa rápido, mas tem que fazer. Aí isso me gera duas perguntas. Você teve, como você disse, você teve que fazer muita pesquisa. E de toda pesquisa que você fez, qual foi a coisa que você encontrou do Kurumada que mais lhe chamou a atenção do material dos cavaleiros? Olha, da própria série, eu não consigo dizer isso porque eu amo, porque lá é meu projeto de vida mesmo, não é toque eu estou tocando com tanta dedicação. Uma coisa que me chamou a atenção muito que ele fez e duas coisas, na verdade, é a seguinte. Primeiro, foi o fato de que no começo, para desenhar armaduras, ele pediu testes, conselhos para os fãs lá no Japão. Então, as armaduras de gêmeos, de câncer, de virgem, de serpentário, todas, muitas delas foram feitas pelos fãs, por um lado adaptor. Ou seja, ele precisou, tudo bem que era o começo, não importa, mas ele se permitiu ouvir os jogos. Isso me chama muito a atenção porque eu estou fazendo um barulho agora para ser ouvido também. E outra coisa que me chamou a atenção, que também me dá força, é o fato de que ele permitiu que outros, depois de 25 anos de cavaleiros, sei lá, mais ou menos isso, 20, 20 e poucos anos, ele permitiu que outros autores fizessem histórias também. Ele está chegando em uma posição, no meu entendimento, que é como Maurício de Souza. Maurício de Souza não escreve mais que uma da Mônica hoje, ele tem 400 personagens e quem escreve são os fãs. Muitos roteiristas, inclusive conheço os dois, hoje são roteiristas dele, mas eram fãs dele. Por que que eu e a minha equipe, minha equipe e eu, não podemos um dia estar do lado dele? Eu não vejo nenhum problema nisso. concordo com você. Barreira intransponível, tem barreiras, a gente vai passar. Então, o que me chama a atenção é que ele começou com o episódio G, do Mengo Mokada, depois veio Delos Camas, da Shiori, e aí o Cente achou da Shimak agora, ou seja, todos contando alguma coisa que ele não está conseguindo contar porque ele está fazendo outra história. E comigo, eu sonho com a mesma coisa, entendeu? Conquistar o nosso espaço, não importa o tamanho dele, o que importa é o tamanho do som. O banco eu já sei que vai economizar o frete, né? Né? É verdade, pode crer, a gente está aqui, né? Economizei o frete, mas eu espero que lance. O que eu tenho certeza, isso aí para mim ninguém tira, é que cedo ou tarde, uma hora ou outra, isso aqui vai chegar na mão de algum deles, seja do Angelotti, seja do Tachoejo, de Curumada. O que eles vão dizer, como vão reagir, o que vão nos permitir, eu não sei, mas isso vai para lá. E mesmo que não fosse, todos os fãs de Cavaleiros agora, eles têm a chance de ler os mangás de qualidade dentro das nossas modestas, dentro das nossas pequenas falhas, como eu te falei, porque a gente acaba errando algumas coisas, mas eles têm o direito de ler um mangá de qualidade e ver preenchidas as lacunas que sempre quiseram ver. O S do canal Sempre Quis Saber, Vira e Mexe faz uma propaganda nossa colocando como conteúdo do canal dele algumas histórias e eu até gostei no Instagram esses dias. A reação dos fãs é achar que é oficial. Pô, mano, eu vi esse traço ali em Corrêna, achei que era oficial. Pronto, eu já ganhei o que eu queria. Pois é. A gente confunde, para nós é um presente. Não, mas ficou incrível. A outra pergunta que eu tenho ali que fazer é o seguinte, como você disse, fez muita pesquisa, muita coisa, você é fã e aí é uma pergunta que eu sei que eu tenho isso e provavelmente eu tenho. Tem sempre algo no pessoal que a gente acompanha, que a gente é fã, que às vezes deixou a desejar. Que às vezes a gente acha que poderia ter... O que, na sua opinião, o Curumada deixou a desejar na Saga dos Cavaleiros? Exatamente aquilo que a gente está fazendo agora, que é explorar os cavaleiros de ouro. Eu achei que... Claro, eu estou falando daqui, eu não sei como era ele, para aspas, nada disso. mas se eu tivesse assim... Tem um momento da história em que eu quero seguir após as 12 casas. Então, hoje, os guidance, eles contam as histórias antes das 12 casas, um ano, dois anos. As histórias laterais contam a história durante as 12 casas. E depois das 12 casas, eu gostaria de aproveitar o roteiro e colocar os cavaleiros de ouro em ação, porque a gente esperou que eles fossem para as guardas, eles não foram, não é para o Curumada também, foi a Tuei que fez. A gente esperou que eles fossem para o tempo submarino, eles não foram. E em Hades, o que mais... A saga mais bonita que foi das 12 casas, você já reparou que foi somente luta interna. Mu contra os cavaleiros de ouro, Shion e Doku, Miro e Kanon, Ayori... Quer dizer, a melhor parte de cavaleiros foi eles lutando entre eles de novo. Eu achei que ficou linda, eu gostei, a gente se emocionou, foi digno do Curumada, porque coisas épicas só ele faz. Mas eu achei que ele deixou faltar isso para nós. O momento dos cavaleiros de ouro, eles podiam ter agido depois das 12 casas, Odebaran não podia ter morrido daquele jeito, eles podiam ir para o inferno junto com o C. Volto a dizer, tem aquela questão do tempo que ele não teve para fazer, tudo bem, mas são personagens que a gente queria ver. E é o que nós estamos fazendo, explorando eles agora. É, porque assim, desde o começo, a gente, ah, o Shaq é o cavaleiro que mais se aproxima de um deus, não sei o quê, e eu queria realmente ter visto mais desse cavaleiro tão poderoso. Tá ligado? É, nesses mangás, o Sanchiashô, que explora o clássico, e o Megumo, e o episódio que explora o clássico, mostra muito quem eles são. Inclusive, os dois mestres, a Shimaki e o Okada, eles fazem variações dos golpes. Então, tem a Eclipse da Excalibur, a Guri Skylade, não lembro o nome daquela ferida que o Miro faz. Então, todos, eu gosto muito disso, faltou isso no Kurumada, eu não estou criticando, estou só respondendo a tua pergunta, até porque por faltar isso é que a gente teve brecha para poder trabalhar. Mas o Chaka, sim, também na nossa história, ele é muito bem explorado. Diogo, como a gente está indo para os minutos finais, eu, com todo artista que passou aqui, eu fiz uma brincadeira, e com você não vai ser diferente. Principalmente, que você me dá brecha para fazer essa brincadeira. Eu fiz isso com o Bruno Buu, eu fiz isso com a Gisela, eu fiz isso com o Marcelo Ferreira, e com você não vai ser diferente. Bora, vamos lá. Primeiro, eu vou abrir espaço para você mandar salve e agradecer a todo mundo, para depois eu vir com a brincadeira, certo? A palavra é sua, pode agradecer e mandar cheiro, faz igual ao programa da Xuxa dos anos 90, quer mandar beijo para quem? Bom, eu quero agradecer primeiro para o Prumada, que um dia eu vou agradecer pessoalmente, foi ele que possibilitou a gente de sonhar, Cavaleiros montou a nossa vida, só quem assiste sabe, quero agradecer toda a minha equipe, que está comigo, cada desenhista que eu já falei o nome aqui, inclusive aqueles que passaram e abandonaram, sem mais nem menos, o projeto, porque isso me mostra que eu tenho força para ficar em pé e correr atrás dos meus sonhos, que isso sejam de exemplo para outros também, não importa o que fizeram com você, não importa o que você faz com você mesmo e todos os nossos grupos de padrinhos são as pessoas que nos apoiam mais próximos, a gente está montando um site, eles que ajudam a pagar, de todas as formas eles estão ali, eu preciso de algum material e às vezes ajudam na pesquisa também, com cada um deles, a Bruna está lá com a gente, ela é assim, o braço direito para essas pesquisas, mas o grupo de padrinhos todo é muito especial e os fãs que seguem o projeto e que apoiam, Diogo, eu só posso compartilhar, maravilha, só posso marcar pessoas, maravilha. Quero agradecer a você, James, por ter me convidado, eu gosto de comunicar isso e quero dizer para quem estiver assistindo, se sentir vontade de ajudar de alguma maneira, só me chama no direct que a gente vê o que você pode fazer, mas esse sonho não vai morrer, não vai morrer, os desenhistas podem sair todos, eu vou continuar e vou reunir outros membros, não estou dizendo que eles vão sair, pelo contrário, a equipe já é bem forte agora. Então, muito obrigado a todos vocês mesmo que acreditam, que apoiam e vamos até chegar no salão, vamos juntos até chegar no salão do grande mestre Curumada, é isso que a gente vai fazer, quem estiver com a gente vai chegar, quem não estiver vai só acompanhar. Diogo, como eu disse, agora vou para a parte da brincadeira e muito obrigado, a gente está junto e o que precisar do canal Ventro e Nubi, a gente está aqui disponível. Claro, valeu. Mas a gente sabe que o Cavaleiros de Odio convida muita brecha, então vamos lá, são cinco os cavaleiros de bronze da saga, os principais seguidores de Atena, Seiya, Shun, Wiki, Yoga, e Shiryu, mas, eu não posso perder a resenha, se você fosse matar um deles, quem você mataria? O Seiya. Se você fosse colocar um deles para ser o protagonista principal, quem seria? Bom, tirando o Seiya, um dos quatro, eu acho, não é nem meu, eu acho que eu colocaria dentro do universo de CDZ, difícil responder isso, mas eu vou eliminar, eu acho que eu não colocaria o Wiki e nem o Shun, eu acho que o Yoga e o Shiryu teriam mais capacidade para ser protagonistas. se você pudesse deletar da história um personagem dos Cavaleiros de Zodíaco, quem você deletaria? Não é matou e continuou a história, não, ia deletar ele de todo o contexto, de toda a história dos Cavaleiros. Quem seria o personagem que você diz, olha, esse aqui se moou, se sumisse, se deletasse a cabeça de todo mundo, não faria falta nenhuma. Bom, respondendo assim, precisamente a sua pergunta, eu acho que o Tatsumi. de uma coisa, nós temos aí, Santuário, Asgard, o Submundo Aquático, qual é para você a principal saga que aconteceu até agora? Ah, com certeza as Doze Casas, a única pessoa que pode combater as Doze Casas é o próprio Kurumada que fez de novo as Doze Casas, tanto em Hath como em Nexidimension. Para você, o Cavaleiro de Ouro mais poderoso? Ah, o mais poderoso? Na sua opinião. Então, vai dar guerra de mil dias isso. Vim aqui para isso. É, se for partido... Eu vou tentar ser honesto, tá? Eu acho que o mais poderoso, isso embora não tenha sido dito na série, eu estou falando de acordo com tudo aquilo que eu vi. Eu acho que o mais poderoso é o Chaka. claro que Cavaleiros não é um anime para medir o que... Mas eu acho que ele é o que mais dá conta de tudo. Para você... Apesar de ser o presileto. É. Aí, esse é o outro ponto. O seu presileto, você já deixou claro para a gente que é o Miro, mas aí agora vem a última pergunta para a gente finalizar esse bate-papo de hoje. Se hoje você tivesse a chance de dizer algo ao Kurumada sem ser um obrigado que você já disse. Mas algo que você pudesse dizer a ele, Kurumada, faça isso por mim. Um pedido. Se você pudesse pedir uma coisa a ele, o que você pediria? É, eu já pensei nisso. Já pensei no que eu vou falar para ele quando encontrar com ele. Mas eu não consigo responder de forma sucinta, porque se ele estivesse na minha frente... E você estaria igual a mim, estaria emocionado e a gente começava a chorar. Mas é difícil. Eu me ajoelharia ou fazia a curva japonesa, a gente curva assim é um comprimento, quando você curva bem mais é quando você faz com respeito de uma pessoa. Eu faria uma curva bem grande para ele, faria mesmo, estou falando porque está no vídeo, é uma vontade que eu tenho, chamaria ele de mestre e além do muito obrigado, que certamente a gente iria, vai dizer, se tem uma coisa que eu pudesse pedir para ele, exatamente essa, nos dê uma chance de eternizar essa obra. O Kurumada não vai durar para sempre, ele também não vai escrever para sempre e com certeza eu quero poder mantê-lo vivo. É por isso que nós fazemos esse trabalho também. Então, o meu pedido para ele seria esse. Mestre, me permita colaborar para a eternização da sua obra. Diogo, cara, eu só tenho a lhe agradecer pela oportunidade desse bate-papo. Fico muito feliz de conhecer um brasileiro que está fazendo um projeto tão incrível quanto esse, porque, como eu disse, eu não consegui ler todos os quadrinhos, eu vim ver tudo do Kurumada depois de já adulto. Na minha cidade não chegava mangá, não chegava nada e a gente só tinha o que a manchete exibir. Eu agradeço muito a extinta manchete por ter me dado a oportunidade de conhecer os cavaleiros. Isso ajudou muito na minha formação de caráter, que foi algo foda e transmito a toda a sua equipe os meus parabéns a todos, são artistas incríveis e mais uma vez, cara, o que precisar, a gente está junto. Cara, obrigado, valeu pela chance e acompanha a gente no Insta lá que tem muita coisa nova que está vindo em volta do projeto, a gente não vai fazer só as histórias, tem coisas ali que vocês acompanhando vocês vão estar cientes. Ainda na descrição do vídeo você vai deixar vai estar tudo aqui. Tanto o Instagram de todo mundo que está colaborando para conhecer também outros projetos e outros trabalhos desses artistas vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar o site, vai estar tudo aqui para vocês acompanharem esse projeto tão incrível. Então, galera de casa, dá uma olhada, confere. E qualquer coisa, perturba o Diogo no inbox. Olha lá, bicho, bota aí, isso ajuda... Cara, eu digo isso porque não é a primeira vez que eu estou conversando com o Diogo, não é agora, a gente já trocou ideia antes. E é um cara incrível, é um cara de mente muito aberta, então pode procurar ele que ele está ali para escutar cada um de vocês porque ele, como eu, como você de cada que está vendo, ele também é um fã de Cavaleiros. Então, vai ser uma conversa muito boa, vai ser um fã conversando com um fã. Com certeza, valeu, estou esperando. Quem quiser falar comigo que quer ajudar de alguma maneira, é só me chamar no direct que a gente faz o que pode. É isso, galera, todos os links na descrição desse vídeo, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Galera, se vocês quiserem que a gente faça um bate-papo ao vivo, que infelizmente esse não pode ser ao vivo, deixe aqui na descrição, comenta, velho, eu quero ver ao vivo, eu quero comentar, eu quero perguntar, manda aí para a gente, a gente marca novamente um bate-papo ao vivo com o Diogo para explorar mais, porque, galera, a gente explorou pouco, tem muita coisa ainda para falar, então a gente vem com muito mais. Diogo, valeu, e a todo mundo de casa, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, James, valeu, pessoal, estou esperando, se quiserem ao vivo, estou aí para responder perguntas e é bem produtivo mesmo isso aí, valeu, James, pela ideia. Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. LojaVentureNube.com Link na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí